e aí pessoal já acabei já entendeu agora eu tô só passando a massa plástica beleza essa massa plástica eu já passo nessa parte de cima com a massa plástica ficou bacana, além de que a fuma ficou bacana, fiz a salda dela com a massa plástica beleza então essa parte aqui de baixo aqui eu vou enxergar a massa plástica essa aqui é preta, você pode usar o cinza cinza é melhor, só que não tinha cena que eu comprei aí a gente vai utilizando preta beleza então você vai passando normal quando tem tempo eu vou secar e você vem lixando e se secar muito não, se você lixar ela a gente tem tempo que ela secou é mais fácil então você vem só olhando ela acho que ó a gente vai passando aqui uns subites também pra evitar que saia um pouco de fumar tem que sair também tem que sair também tem que sair também tem que sair também tem que ir passando aqui ó não é difícil eu coloco os revites todos entendeu o mesmo? ficou muito bom então só me solvando aqui ó vou te mostrar o chapéu agora também vou apertar um pausa aqui pra não ficar muito grande não tem dificuldade aí pessoal a minha minha chaminé o cano dela vai ter 15 15 centímetros beleza? de largura eu medir aqui ó pra tá cortando pra tá cortando o chapéu japonês eu tenho que cortar ele 40 então eu cortei ele 40 por 40 beleza? vou cortar aqui pro meio Obrigado.